Está no ar o TT News! E hoje nós vamos falar sobre o mapa da série de O Senhor dos Anéis, da Amazon. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a um novo quadro aqui no canal, é o TT News! Trazendo notícias curtas e informações rápidas para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece. Aproveita e já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha a notícia. Sobre a série do canal de streaming Amazon Prime, nós temos que comentar algumas coisas que estão sendo publicadas no perfil dos produtores da série. Desde a semana passada eles vêm fazendo certas publicações para dar alguns indícios do que nós veremos lá na série. No dia 13 de fevereiro, na quarta-feira, foi divulgada a frase Eu sabiamente iniciei com o mapa, de J.R.R. Tolkien. Esta frase, precisamente, foi dita lá na carta número 144 para Naomi Mithson, de 25 de abril de 1954. Na fala mais completa, Tolkien comenta que começando a história primeiro desenhando o mapa antes de escrevê-la, fiz a história adequar-se a ele, geralmente com um meticuloso cuidado com as distâncias. O modo oposto acaba em confusões e impossibilidades, e de qualquer maneira é um trabalho cansativo desenhar um mapa a partir de uma história. Então, seguindo o exemplo do criador, os produtores da Amazon resolveram começar a divulgação soltando o mapa da série. E cada versão do mapa que eles publicaram veio junto com um verso do Um Anel. Assim, no dia 15 de fevereiro, na sexta-feira, foi divulgado o mapa da Terra-média que será utilizado na série junto da frase Three Rings for the Elven Kings Under the Sky. Três Anéis para os Élficos Reis Sob o Céu. Este é o primeiro verso do Um Anel de Sauron. Até então, estava meio difícil de relacionar a frase do Anel em relação ao mapa. Mas como nós vamos ver em seguida, quando foi divulgado o segundo mapa, as coisas parecem ter se clareado um pouco. Então, aí ampliado nós temos a imagem do primeiro mapa, ainda bem seco, só com as regiões e sem nome de nenhuma parte. Na segunda-feira, dia 18 de fevereiro, foi divulgada a segunda versão do mapa, agora com algumas regiões expressamente nomeadas. Vamos comentar aqui os principais destaques e assim tentar especular sobre o que a série irá abordar. Aparentemente não será sobre a juventude de Aragorn, mas passará muito tempo antes. Destacamos então essas nove regiões que nos chamaram a atenção e vamos falar delas agora. O mapa traz uma região destacada perto de onde ficava Tharbad, a cidade do sul de Eriador, onde ficava o Val do Rio Guathló, o Fonte Gris. Foi nas imediações desse rio na Segunda Era que os Númenorianos começaram a explorar a madeira para a fabricação de barcos. Através do porto de Londdyr, na costa, era possível subir o rio até Tharbad. O Númenoriano Aldarion, cuja história está nos Contos Inacabados, encontrou a Senhora Galadriel lá em Tharbad. Naquele tempo, Galadriel vivia no reino élfico de Eregion, onde os Anéis de Poder foram fabricados. Se não for exatamente Tharbad, pelo menos parece ser a região pantanosa de Nim Inn Eilf. Essa área era parecida com os Campos de Lys, nos vales do Anduin, do outro lado das montanhas. E por isso, os hobbits grados viveram lá por um tempo logo que chegaram a Eriador. Quando Sauron invadiu Eriador na Segunda Era, na sua guerra contra os elfos, foi no rio Guathlor que ocorreu a batalha que levou à derrota ao Senhor Sombrio. O fato de que o mapa da série fez questão de caracterizar bem essa região, ali meio pantanosa ou com árvores, é um forte indicativo de que terá ali alguma importância. O mapa expressamente nomeou a região verdejante que abrigaria Rohan e seus cavaleiros. O fato de não mostrar Rohan, mas sim Kalenaddon, posiciona a série muito antes no tempo, antes que Erel, o jovem, trouxesse seu povo do norte e assim formassem os Rohirrim. Ainda outro ponto merece destaque. Não há menção a Gondor no mapa, o que pode significar que a série se passará antes da formação desse reino, que foi no início da Terceira Era. Ainda que já houvesse algumas cidades e assentamentos númenorianos na Terra-média antes de Gondor, este reino mesmo só foi fundado quando Elendil e seus filhos vieram morar definitivamente após a queda de Númenor. Dentre tantos pontos que poderiam ter sido colocados no mapa, os produtores fizeram questão de colocar a colina em relevo onde ficava o Reduto do Necromante, ao sul da Grande Floresta Verde, mais tarde das Trevas. Mais um ponto interessante que escolheram colocar, o que pode ser um indicativo de que alguma coisa será mostrada de Dol Guldur, já que foi ali que Sauron foi morar muito tempo depois de sua derrota na Batalha da Última Aliança. Nós sabemos que a região foi conhecida como Amolank antes da chegada do Necromante. Ali foi a morada do povo de Thranduil no primeiro momento. Mas na Terceira Era, o local já tinha sido há muito abandonado pelos Elfos da Floresta, que realizaram três migrações para o norte e nordeste até se estabelecerem no local que nós conhecemos perto do Lago Comprido. É curioso que tenham feito questão de marcar essa pequena área florestal. Ela ficava na base de Halifirien, uma montanha na fronteira de Calenarthon. A importância desse local é dupla. No Halifirien estava a Tumba de Elendil, um local altamente secreto e do conhecimento apenas dos reis e regentes de Gondor posteriormente. A Tumba era acessada por um caminho que vinha da Floresta de Carvalhos lá embaixo. Foi ali também que, já depois do segundo milênio da Terceira Era, houve o juramento de Kyriam e Earl, com a consequente fundação de Rohan e o tratado de amizade eterna entre este e Gondor. Por algum motivo, houve uma expansão das Colinas de Ferro, ficando mais estendidas do que no mapa original. Sobre o Mar de Run, ao sul foi criado um rio que deságua em Mordor. Para o leste, outro rio que nasceria nas montanhas mais ao leste ainda. A região deverá ter alguma importância na série, já que foi inventada uma expansão daquela bacia hidrográfica. Quanto a Mordor, além do rio que agora deságua em sua fronteira norte, vemos que as montanhas se alongaram para o leste, possivelmente para aumentar o contato com os orientais, que sempre serviram fielmente ao Senhor Sombrio. Ao leste, uma cadeia montanhosa e floresta foram inseridos no mapa. Alguns especulam que possam ser as montanhas do leste, ainda que bem mais próximas do que aquelas que foram descritas por Tolkien. Especula-se que essa região possa mostrar alguma atuação dos Magos Azuis, pois, sabe-se, eles foram para o leste e nunca mais voltaram, ou mesmo alguma outra mansão de alguma das famílias dos Anãos, que não sejam do povo de Durin, ou então se refere apenas aos orientais mesmo. O mapa também fez questão de colocar os Campos de Lys. Essa pequena região tem destaque por alguns motivos. Foi lá que Isildur morreu atacado pelos Grandes Orques, se afogando no rio Anduin. Ali o Um Anel caiu e ficou esquecido por milênios, até ser encontrado pelo hobbit Deagle e tomado por Sméagol. O fato da região vir bem demonstrada no mapa pode ser mais um indicativo do rumo que a série vai tomar. É importante falar também que, junto à segunda versão do mapa divulgado, veio a frase 7 for the Dwarf Lords in their Halls of Stone, 7 para os Anãos em Recinto Rochoso. Ou seja, esse é o segundo verso da rima do Um Anel. Há fortíssimos indícios de que a série mostrará, portanto, acontecimentos da Segunda Era relacionados à confecção dos Anéis de Poder. Além de não citar Gondor e se passar antes mesmo da formação de Rohan, o mapa destaca regiões que foram importantes para os acontecimentos da Segunda Era. Isso iria contra, portanto, aquilo que já tinha sido divulgado antes sobre a série ser a respeito do Jovem Aragorn. O último ponto interessante da gente falar hoje é sobre a Rosa dos Ventos que veio lá no canto inferior esquerdo do mapa. À primeira vista, as runas não fazem sentido. Teve um pessoal na internet, especialmente do site Tolkien Guide, que conseguiu rastrear de onde essa Rosa dos Ventos saiu. Ela foi retirada lá do Atlas da Terra-média. Segundo a autora do Atlas, Karen Wynne Fonstad, ela se baseou no apêndice E de O Senhor dos Anéis, onde existe um quadro de Tenguar em que cada caractere recebeu um número. Na outra seção do apêndice tem mais um quadro, mas agora com Kirith, e também com números atribuídos. O que Fonstad fez foi erroneamente pegar os números da primeira tabela para a Rosa dos Ventos. Além disso, ela colocou o Oeste no topo, como se fosse ao estilo dos mapas feitos pelos Anãos. Além disso, um erro do próprio apêndice E do Senhor dos Anéis foi corrigido, então Fonstad continuou incorrendo no erro que havia na edição anterior. Em edições posteriores do Atlas, o erro até que foi corrigido na capa, mas ele permaneceu na página título. Então, resumindo, ela misturou o índice dos Tenguar para os Kirith e então ficou tudo embaralhado. O mapa da série apenas repetiu o erro, mas já tem gente tentando entrar em contato com os produtores para tentar corrigir isso. Então é isso, pessoal. Essas foram as notícias de hoje. Sempre que houver mais novidades, nós iremos colocar em nossas redes sociais ou então aqui no YouTube. Não esqueçam de apoiar o canal se tornando padrinhos ou então comprando livros pelos nossos links lá da Amazon.com.br. Todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Saiu uma informação de que os responsáveis pela série estão já trabalhando arduamente nela num verdadeiro quartel-general, onde até as janelas são tampadas para não ter qualquer vazamento. Só resta esperarmos para que esse suspense todo renda bons frutos. Música 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 Música